Maluco do céu! Véio, Bia e Alane. Bia acaba de praticamente dizer que o Davi mentiu sobre ela ser ego, entendeu? E a Alane fala que assina embaixo, que a Bia é admirável, que assina embaixo tudo que ela falou. E a Bia ainda fala que o Mateus, sim, foi coerente no que falou, mas o Davi tem uns argumentos chulo. Gente do céu! E a Bia ainda falando, agora mesmo, tá falando agora, que o Davi pode ter o fã que for aqui fora. Que ela não tá nem aí, que ela não vai baixar a cabeça pra homem nenhum, porque ela tá certa, ela não é egoí. Ela falou que não baixa a cabeça. E ela ainda afirma, Alane, você não vai sair. Você vai pra final, você não vai sair. Você vai pra final, mas eu não me calo. Ele tem argumento chulo, inventou. Ela praticamente falou que o Davi mentiu sobre a questão do pão. Ela não concorda o bagulho do pão. Ela não concorda o bagulho ali da Alane. E ela fala que ela não é ego. E essa aqui assinou embaixo, disse, Bia, eu tô 100% com você. Estou 100% com você. Praticamente, elas falaram que o Davi é mentiroso. E a Bia ainda fala que ama muito o Davi, mas que infelizmente ela tem que ser sincera com o que aconteceu. Gente, pior, elas estão dentro da dispensa. Se, por que não fala na cara do homem, né? Tá falando aqui nas escondidas. Dizendo que ama o cara, que ela tem palavra, ela não baixa a cabeça pra ele, ponto final. Que ele pode ter o seguidor que for aqui fora. Que ela pode até sair, mas ela não vai baixar a cabeça. Bom, na boa, a Alane não vai sair eliminada, não. Eu acho que não. Já nessa altura do campeonato, acredito eu que ela não vai ser eliminada, não. Porque já... A não ser que sejam milhões de votos nela, né? Mas já teve os votos de CPF, já passou de 50%. Eu acho que ela não sai, Alane. Mas, cara, que elas estão se achando, estão se achando. Estão achando que se arrebentaram no Cicerão. Deixem no comentário o que vocês acham, né? Mas que a máscara caiu bonito, cara. Mas que a máscara caiu, velho. Poderiam ter ficado de boa. Deixem nos comentários o coração e deixem aquele like. Rapaz, eu sei.